Gente, o motorista foi flagrado pela PRF com o carro adulterado, viu? Em seguida ele foi preso. Vamos ver. Boletinho de ocorrência, a PRF Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização em sua base operacional na BR-158 por volta das 20h30min de ontem, momento em que abordaram um veículo Volkswagen Novo Voyagem de Cor Prata com a placa aparentemente NSD 6126. Conduzido pelo homem de 54 anos. Durante a fiscalização da identificação veicular foi constatado indícios de adulteração dos sinais e identificadores do automóvel. Sendo possível verificar que o veículo original trata-se de um Volkswagen Novo Voyagem de Cor Prata porém com as placas FHD 3584 e não NSD 6126 conforme constava no momento da ocorrência. tendo queixa de furto com o boletim de ocorrência registrado em 23 de outubro de 2019 na cidade de Piracicaba, no estado de São Paulo. Diante das informações, o homem de 54 anos foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil aqui de Paranaíba para as providências cabíveis. Onde foi autuado por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Na delegacia, durante entrevista, o autor relatou que estava em oficina onde o proprietário já é bastante conhecido no meio policial por adulteração e receptação de veículo e há hábito de realizar desmanche de carros furtados ou roubados. O autor disse também que estava arrumando o seu veículo nessa referida oficina. Acrescenta à polícia que o autor possui várias passagens por crimes de receptação de veículos conforme já registro cadastrado no sistema da Polícia Ocigo. Por hoje é só, de Paranaíba, Gia Martins.